E a galerinha colorida ficou super revoltada pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu sou um cara qualquer, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like, todo dia tem vídeo novo com as notícias que mostram quanto esse movimento woke é sem noção. Olha só pessoal, foram divulgados aí alguns dos salários do pessoal aí de One Piece, que aliás, fez muito sucesso, tanto sucesso que já foi renovada a segunda temporada com mensagem do próprio Oda, e assim, não sei se vocês sabem, mas a maior parte do orçamento de One Piece foi em salário, salário aí para os atores e atrizes que participaram da obra. Eu, quando lançou One Piece, ou quando tinha os rumores, eu achava que eles fariam o que eles poderiam com o dinheiro que eles tinham, mas a série foi bem cara pessoal, os episódios ficaram mais caros ali que episódios de Mandaloriano, que Game of Thrones, entre outros, sabe? Então não foi uma série que foi pouco dinheiro não, foi muito dinheiro investido, e eles estão tendo retorno. Tanto que essa série já bateu recordes que pareciam inalcançáveis, tanto de Stranger Things, quanto de Vandinha. Então One Piece é um sucesso, mas o que a galera está pegando no pé é o seguinte, olha só. Makenio supostamente ganhou quase cinco vezes mais com apenas uma temporada de One Piece do que Marvel pagou a Tatiana Maslany por She-Hulk. Tadinha da Tatiana Maslany, pessoal. Aquela obra de arte que a She-Hulk não merecia mais dinheiro. Então o pessoal está pegando no pé, porque o Makenio, o Zoro, ganhou quase cinco vezes mais que a mulher que fez She-Hulk. E não só o Makenio, se você pegar aqui, eu vou falar durante o vídeo, todos os personagens principais ali de One Piece ganharam um dinheiro razoavelmente bom. Razoavelmente bom não, ganharam bem para fazer One Piece. Olha só, a versão live-action de One Piece na Netflix está supostamente orçada em 18 milhões para cada episódio, tornando-se um dos programas mais caros já produzidos. A maior despesa da série foram os salários de elenco das estrelas, que eram muito superiores aos de muitos dos personagens principais de outras séries famosas. Aí repete aqui, né? Makenio, o ator de Zoro, pra quem não sabe, Makenio é o Zoro, ganhou quase cinco vezes mais que a Tatiana Maslany, né? Aquela diva, linda, a galerinha colorida ama ela. Você viu o tanto que ela foi bem She-Hulk falando mal dos homens? Nossa, olha só, de acordo com o Showbiz Galore, o salário do ator Zoro, Makenio, em One Piece, é de 220 mil dólares por episódio. Enquanto The Fiends informou que Maslany ganhou 50 mil por episódio. Isso significa que Makenio ganhou 2,2 milhões com a primeira temporada de 10 episódios de One Piece live-action, enquanto Maslany ganhou apenas 450 mil com o programa de nove episódios de She-Hulk. Assim, isso tudo é combinado. Ninguém faz o serviço, ai, que tristeza, ele ganhou mais que eu. Cara, tem contrato, ela aceitou esse contrato, então pronto, não tem que reclamar. Ah, que... A Nami, a Nami de One Piece, olha só, vocês sabem quanto que a Nami ganhou? A Emily Rudd, que é a 1010, né? A Nami chegou a ganhar 200 mil por cada episódio. O Inaki Godoy, que é o Luffy, 320 mil. Então, assim, a Netflix, ela pagou bem os atores. Não é porque é o Makenio, ah, é o homem ganhando mais que a mulher. A Nami ganhou mais que ela também, ganhou 200 mil por episódio. A Tatiana Maslany tava ganhando 50 mil. Mas, aqui na notícia, não fala da Nami. Fala assim, Makenio, supostamente, fez 5 vezes. Cara, e aí, o que que tem? A galerinha fica revoltada, como se fosse uma coisa assim. Tá vendo? Tanto que mulheres sofrem, as mulheres têm menos salários que os homens. Ela fez uma série inteira, a protagonista, e ganhou menos que um coadjuvante de estrelinha em One Piece. Isso não é justo? Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Mas, essa era a notícia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Tchau, tchau.